Uma das vantagens do Home Assistant é poderes integrar rapidamente o teu telemóvel, quer seja iOS, quer seja Android, vais ver que há muitas vantagens em ter um dispositivo sempre presente contigo nesta história da domótica. E é isso que vamos ver hoje mesmo, vamos integrar este menino na nossa instância de Home Assistant. Bem-vindo comandante, este é o episódio 4 da série Home Assistant e o título é Integrar dispositivos móveis. Este vídeo é parte de uma série de Home Assistant que já teve 3 episódios e embora não vá falar aqui em detalhe, é importante as coisas que fizemos nos outros episódios para chegar até aqui e agora estarmos prontos para integrar os nossos dispositivos móveis. Por isso aconselho-te mesmo a ir deitar um olho aos outros episódios. Se já viste então, bem-vindo capitão de uma instância Home Assistant a mais um episódio. Hoje é verdade, vamos pôr os teus telemóveis a bombar no Home Assistant, vai ser game-changing. Bom, e adivinhaste, o primeiro passo é mesmo instalar a aplicação no teu telemóvel. Uma ressalva aqui, eu não tenho iPhone, por isso não te consigo mostrar como é que isto funciona no iOS. Eu acho que visualmente é muito semelhante àquilo que vamos fazer hoje em Android, mas se queres mesmo que eu faça em iOS, manda-me o último iPhone. Eu vou deixar os contactos na descrição, o iPhone 13, ok? Acho que é o último, manda o último, o mais caro. Obrigado. Vamos lá então. Google Store e vamos pesquisar por Home Assistant. Home Assistant, Home Assistant. Home Assistant, Home Assistant, Home Assistant! Instala. Quando abres a aplicação pela primeira vez, estives a correr uma instância de Home Assistant na tua rede local, ele vai-te sugerir esse link. Nós vamos entrar de forma manual e vamos inserir o novo endereço. Isto porque a minha casa tem a correr a instância oficial, onde tenho todas as minhas automações e dispositivos, e depois tenho aquela que construímos nesta série de Home Assistant, que está a correr na minha VM, na minha máquina virtual, em cima do Windows. E é essa que vamos usar aqui para dar sequência à série. Portanto, entre manual, nós vimos no episódio anterior, criamos aqui um endereço no DuckDNS, é esse que vou usar, jpombo.duckdns.org Vou pôr aqui 8123. Ok? E ele o que vai fazer é encontrar a minha instância de Home Assistant debaixo deste endereço e permitir-me logo aqui fazer o login. Vou fazer o login. Depois de fazeres login, aquilo que ele te pede é um nome para criar a entidade na tua instância de Home Assistant para este dispositivo. Portanto, aquilo que eu vou fazer é, como isto é do user jpombo, aconselho-te a dar sempre estes nomes, que é o user, as iniciais do user e depois o dispositivo. Um user pode ter vários dispositivos, não te esqueças. Isto é um Samsung S9, por isso eu vou pôr JP S9. Enable Location Tracking. Esta é uma das funções principais de teres um telemóvel integrado com o Home Assistant, é poder gerir a localização da pessoa. Como o telemóvel anda sempre contigo para todo lado, tem capacidade de GPS, vai estar sempre a reportar a localização. Isto é muito útil para automatismos, ok? Por isso, vamos fazer Enable. Vamos permitir All Time, porque ela em Background também vai partilhar. Depois podes definir a periodicidade, para também gerir o consumo de bateria no teu telemóvel. Vamos fazer Allow. E Finish, ok? As configurações que precisas fazer estão prontas. E já tens acesso ao interface gráfico do teu Home Assistant, a tua instância. Simples. Mas para além de poderes navegar nas tuas entidades e ver toda a informação, como as tabs ou o detalhe de uma entidade, tal como se estivesses num browser, o menu do lado esquerdo acrescenta aqui em baixo uma nova entrada que é dedicada ao teu dispositivo. Portanto, neste caso, ao teu telemóvel. E aqui tu podes configurar uma série de coisas, mas a mais importante são esta dos sensores, ok? É porque, dependendo do equipamento onde tu instalaste, vais ter uma série de sensores disponíveis para integrar no teu Home Assistant de forma automática, ok? Neste momento, o meu dispositivo desbloqueia 68 sensores e eu tenho 60 que ainda não ativei. Eu não te aconselho a ativar isto tudo de uma vez, porque vais atolhar o teu Home Assistant com uma série de informação que depois acabas por nem usar. Se quiseres em modo exploratório para ver o que informação é que isto depois guarda, ok, ativa, vais lá e depois vens aqui desativar. Aquilo que eu te aconselho é ativar os mais importantes. Por exemplo, toda a parte da gestão de bateria é muitas vezes utilizada depois do lado do Home Assistant para criar automações. Por exemplo, avisar os utilizadores quando a tua bateria está a ficar em níveis muito baixos para ligares a um carregador. Outra coisa é, por exemplo, o alarme que não vem ativo por defeito. Portanto, vamos ativar o Next Alarme. É a informação de quando é que vai ser o meu próximo alarme. Só tens que ativar aqui o toggle e está feito. Vamos ver na instância do Home Assistant. Podíamos ver aqui, mas como o ecrã é mais pequenino, eu prefiro ver no desktop que entidades e que dispositivos é que foram gerados assim que eu instalo. Portanto, eu não fiz nada ainda na instância do Home Assistant. E a melhor forma de veres aqui no desktop é veres a Configuration e depois a Devices e vês que já há um dispositivo adicionado com o nome que nós demos na instalação do nosso mobile. Por isso, se pusés JPS9, vês todas as entidades que ele criou debaixo deste dispositivo. Aqui tens outras áreas que consegues ver, automatismos, sinos, onde é que o teu dispositivo está a ser utilizado. Mas a mais importante é mesmo as entidades. E cada sensor vai criar aqui uma entidade diferente e guardar a sua informação. Tens, por exemplo, aqui o estado da bateria, que tínhamos visto no telemóvel, a 100%. Também tens, por exemplo, o Next Alarme, que neste momento está unavailable, porque eu não tenho nenhum alarme configurado neste telemóvel. Mas vamos fazer a configuração para tu veres a atualização a acontecer, ok? Portanto, vamos fechar, vamos trazer aqui o nosso telemóvel, vamos sair do Home Assistant e vamos aqui ao nosso clock. Vamos ativar o nosso alarme às 6 da manhã, ok? Ativamos. Repara que já está aqui no Home Assistant, isto é praticamente imediato, em 16 horas. E tu agora podes fazer uma série de automações, por exemplo, podes pôr um alerta 8 horas antes do alarme a dizer, vai dormir. Mas para além dos sensores, outra das funcionalidades muito importantes e úteis quando instalamos o Home Assistant em telemóveis, é as notificações. E isso está cá em baixo. Podes ver que há um limite de 500 notificações por dia. Se tu ultrapassares este limite, precisas de ajuda. E consegues logo ver o estado das notificações. Quantas é que deram sucesso e quantas é que deram erro. Muito útil para despiste de problemas. Mas vamos ao nosso Home Assistant outra vez no desktop. Aqui, tu consegues ver que não foi só o novo device que apareceu quando tu instalaste o Home Assistant no teu telemóvel. Também aqui, tu vieses Endveloper Tools e vises os serviços. Existem aqui serviços para o teu S9. Podes pesquisar. Consegues ver que já tens um sender notification específica para o dispositivo adicionado. E portanto, se clicares aqui, é só dizes a mensagem que queres. Esta é a minha primeira notificação. Ok? E o título Home Assistant. Olá. Se chamas este serviço, aqui nesta parte de debug, vês que ele envia a notificação para o teu telemóvel. Repara aqui em cima, Home Assistant. Olá. Esta é a minha primeira notificação. Uou! Já só temos 499 mensagens. Temos que começar a poupar. Ok. E se juntássemos tudo o que vimos até agora e criássemos a nossa primeira automação? Como dizes, jovem comandante de Home Assistant. Vamos avançar? Siga, sem medo. Vamos lá. A nossa primeira automação vai ser muito simples. Assim que o teu telemóvel começar a atingir níveis de bateria perigosamente baixos, nós vamos mandar uma notificação para o teu telemóvel avisar. Que é para gastar ainda mais bateria. Bom, vens a configurações, automações e fases. Add Automation. Vamos começar com o formulário vazio. A primeira coisa a fazer é dar-lhe um nome. S9, JP, Bateria Fraca. Ok. Isto convém, depois quando fores altamente para oi, um comandante de topo de gama, este título vai-te permitir distinguir logo o que é que cada automação faz numa lista gigante de automações. Por isso é importante definir estes títulos que são claros e sucintos. Depois, automações irão à volta de 3 vetores. Triggers, condições e ações. Os triggers é o que despoleta a automação. As condições são regras que tu tens de cumprir para depois saltar para o último passo que são as ações. As ações é todas as tarefas que vão ser executadas caso as condições se cumpram. Bom, o nosso trigger neste caso é um device, é o nosso novo telemóvel e, como ele sabe que isto é um dispositivo móvel e que tem vários sensores já ativos, ele despoleta-te aqui vários triggers. Conforme tu vais ativando os sensores no telemóvel podem aparecer aqui novos triggers. Aquilo que nós queremos escolher é Battery Level Changes, ou seja, sempre que o nível da bateria mudar e for abaixo de 20%, este é o nosso trigger, vamos pôr uma condição, vamos dizer, só queremos ser incomodados durante o dia com notificações, mesmo que isto aconteça durante a noite nós não queremos receber notificação, ok? Precisamos pôr Time e vamos dizer, depois das 9 da manhã e antes das 22 horas. Só entre este intervalo horário, todos os dias da semana, esta é a nossa condição, a ação vai chamar um serviço, que é uma notificação, que vai ter a mensagem, atenção, S9 do J-Pombo com bateria fraca. Pronto. O título vai ser Home Assistant Alerta Bateria Fraca. Ok? Vamos gravar. Fiz. Nossa primeira automação está criada. Ok, uma das formas agora para testarmos a nossa automação pode ser este Run Actions que existe em todas as automações, mas isto só vai testar o último veitor dos três que te falei, vai ser só as ações. Se tu quiseres testar a automação como um todo, triggers, condições e ações, a forma mais fácil, para não teres que esperar que a tua bateria deixa do 100 até menos de 20 e conseguires começar a triggar esta automação. Provavelmente depois já vai passar das 10 da noite e já não vai bater nesta condição. Por isso, a forma mais fácil é tu martelares valores nas entidades que estão a suportar os vetores trigger e condições. No caso da nossa automação é o Battery Level, por isso aquilo que eu tenho que fazer é vir aqui a Developer Tools e puxar a entidade que gere a informação da bateria, que é este S9 Battery Level. Portanto, se eu selecionar este vejo que ele está a 100%, vamos triggar a 10 e vamos ver se ele envia a notificação. Set State. Opa. Alerta, bateria fraca. Boa. Outra funcionalidade útil que podes tirar partido quando tens a integração feita entre a tua central do Home Assistant e o teu telemóvel é os widgets no teu telemóvel e adicionar ao teu ambiente de trabalho aqui no telemóvel uma série de informação útil que fica sempre visível ou toggles que ativam ações em cima das tuas entidades do Home Assistant. Por exemplo, ligar-desligar a luz. Clássico. Portanto, aquilo que tens de fazer é vir aqui à parte do Widgets e vais ver que o Home Assistant adicionou aqui 4. By default, existe um Entity State que te mostra o estado de um sensor, seja um sensor de temperatura ou o que for. O teu Home Assistant Media Controller que te permite controlar o mídia que está a tocar nos teus dispositivos, o mídia-rom do Home Assistant. Podes ter o tal Service Button que te dá de toggle, liga, desliga alguma luz ou algum sensor ou o que for. E podes ter depois um Template Widget que no fundo é o mesmo que o Entity State, mas que te dá a informação em formato Template. Se nós escolhermos o Entity State só a título de exemplo, nós ainda não temos entidades úteis nem dispositivos configurados no nosso Home Assistant, por isso vamos usar aqui a bateria do telemóvel que estivemos a usar durante todo este tempo. Portanto, vamos aqui ao Battery Level e vamos disponibilizar esta informação como um widget sempre permanente no home screen do teu telemóvel. Vamos dizer que isto é a bateria do S9. Caps Lock é para ficar em grande. Ok, Add Widget. Aqui está a bateria do S9, 100%. Agora, se eu alterar isto, ok, no meu Home Assistant, eu vou alterar aqui, vou pôr a 10. Para além dele trigar a notificação que está na nossa notificação ainda ativa, ok, vai atualizar rapidamente aqui o widget. Não me deixe ficar mal. Atualiza. Ei! Atualiza. Ok, 10%. Bom, e chegamos ao fim do quarto episódio da série Home Assistant. Estás um comandante cada vez mais capacitado para gerir a tua instância. Espero ter conseguido passar todas as potencialidades que a integração dos teus dispositivos móveis com a Home Assistant podem trazer. Tentei centrar a minha visão de o que é que são os sensores, as notificações e a localização, porque acho que são os pontos cores desta integração, mas depois existe uma série de coisas que tens que explorar. Mesmo as automações que fizemos são extremamente simples, se foi mesmo só para te mostrar uma ideia, depois tens mesmo que explorar e ver o que é que funciona para ti, que tipo de informações é que consegues tirar e sinergias desta integração. Não te esqueças de deixar o like se este vídeo foi útil, nos comentários a tua opinião e nós vemos-nos no episódio 5. E vamos aqui pesquisar por Home Assistant. Não é bem isto. É uma opção que é a App Configuration. Se clicares aqui, vai abrir... Opa! E vamos definir o alarme no nosso Home Assistant... Jovem comandante de uma instância Home Assistant... Assistant... Tan... Tan... Aqui vamos começar com tudo vazio. Aí vais ver como o browser e o formulário para criar... Browser? E desta integração entre a tua central do Home Assistant e o teu telemóvel... Os sensores, as notificações e depois também... O quê? Não sei. Assistant... Ok. A aplicação aparece logo. Vamos fazer Open. Open. Isto já está instalado. O que? O que? O que? Artiku paste.